Olá, boa tarde para você, eu sou José Luiz Filho e a partir de agora trago para você, de hora em hora, as notícias do governo federal aqui no Repórter NBR. O governo arrecadou quase 51 bilhões de reais com o programa de regularização de recursos no exterior. O valor equivale a impostos e multas sobre 169 bilhões e 900 milhões de reais de bens e ativos regularizados. O balanço foi divulgado hoje pelo secretário da Receita Federal, Jorge Rachid. O prazo para pessoas físicas e empresas aderirem ao programa de regularização de recursos no exterior, não declarados à Receita Federal, terminou nesta segunda-feira. O programa teve como objetivo colocar em dia a situação de bens e ativos de brasileiros fora do país. De acordo com a Receita Federal, aderiram ao programa 25 mil pessoas e 103 empresas. A regularização em ativos foi de quase 170 bilhões de reais e 50 bilhões de reais foram pagos em impostos e multas. Pelas regras sobre o valor regularizado, foi cobrada uma alíquota de 15% de imposto e de outros 15% de multa. Entendemos que foi um programa bem sucedido ao longo desses 210 dias que nós oferecemos para os contribuintes aderirem. É uma declaração voluntária, é um programa voluntário. E os contribuintes tiveram a oportunidade de conhecer as regras, as normas. A equipe da Receita Federal buscou esclarecer todos os questionamentos. Além da instituição normativa, nós oferecemos perguntas e respostas com 50 questões. Além de oferecer um programa, uma solução tecnológica, como é característica da Receita Federal, uma solução tecnológica de declaração, a chamada DECART, para o contribuinte poder aderir. Os contribuintes que não tenham aderido às condições de repatriação ainda podem regularizar os ativos, porém agora fora do programa. O contribuinte que aderiu ao RERT, ao Programa de Regularização de Ativos de Natureza Cambial e Tributária, ele apresentou a declaração, pagou o imposto e a multa, foi extinta a punibilidade, em termos de crime contra a tributária, evasão de vias e lavagem de dinheiro consequente em relação a esses dois crimes antecedentes. Portanto, ele está regular perante o fisco brasileiro. As exportações brasileiras superaram as importações nos dez primeiros meses do ano. Um superávit de 38 bilhões e meio de dólares. É o melhor resultado da balança comercial para o período em 28 anos, segundo o Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços. Quando as exportações são maiores que as importações, dizemos que a balança comercial está favorável, pois atrai recursos estrangeiros e ajuda a impulsionar a economia do país. E o IBGE divulgou os dados de setembro sobre a produção industrial brasileira. O relatório mostra que a indústria voltou a crescer em setembro. A atividade industrial teve alta de 0,5% se comparado ao mês de agosto. Destaque para a produção de alimentos e de veículos. E hoje o presidente Michel Temer se reuniu no Palácio do Planalto com o primeiro-ministro de Portugal, Antônio Costa. Os dois países assinaram acordos de entendimento em áreas como educação e ciência e tecnologia. Foi criado, por exemplo, um prêmio de literatura infanto-juvenil entre Brasil e Portugal. O presidente Michel Temer destacou a parceria entre os dois países. Nós, Brasil e Portugal, estamos juntos há muito tempo, em projetos importantíssimos. Ainda há pouco falávamos das aeronaves. Cerca de 25, 30% do avião KC-390, fabricado pela Embraer, as peças são feitas em Évora, em Portugal. Portanto, nós temos uma relação já muito efetiva com Portugal. E voltamos a tratar desse assunto, na esperança, nós brasileiros, que Portugal logo encomende uma fornada de aviões da Embraer. Este é um dos nossos desejos. Implementar os objetivos do desenvolvimento sustentável das Nações Unidas vai ser a meta do Brasil durante os dois anos na presidência da CPLP, a Comunidade de Países de Língua Portuguesa. A 11ª Cúpula dos Países foi encerrada nesta manhã no Palácio do Itamaraty. Os chefes de Estado de Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Guiné-Equatorial, Moçambique, Portugal, Santo Amém-Príncipe e Timor-Leste se reuniram no Palácio do Itamaraty. O encontro desta manhã marcou o encerramento da cúpula e o ministro das Relações Exteriores, José Serra, destacou como um dos principais resultados a entrada de novos membros no grupo. Destaco aqui a renovação da vocação global da CPLP pela admissão de quatro novos países, como disse, lembrando Hungria, República Tcheca, a Eslovaca e o Uruguai, que se juntam já a Geórgia, Japão, Maurício, Namíbia, Senegal e Turquia. A CPLP já conta, portanto, com dez países associados. A partir de agora, a presidência do grupo passa de Timor-Leste para o Brasil. Unir os países de língua portuguesa para garantir a implementação dos objetivos do desenvolvimento sustentável das Nações Unidas. Essa é a meta da presidência brasileira da CPLP, que vai até 2018. O presidente da República, Michel Temer, destacou os pontos em comum entre os países do bloco, como, por exemplo, o controle de gastos. Adotamos a tese de que cada país deve, no âmbito das suas atividades e, segundo os seus critérios, dimensionar as suas despesas de acordo com a sua receita, de alguma maneira, aquilo que estamos fazendo no nosso país. E, como muitos países passam por também situações de gastos acima daquilo que se arrecada, o exemplo brasileiro, de alguma maneira, está ou poderá servir de exemplo para as comunidades do país de língua portuguesa, que, de resto, já vem praticando, de alguma maneira, essa atividade. Durante a cúpula, os países voltaram a confirmar o apoio ao pleito do Brasil de conseguir um assento no Conselho de Segurança da ONU. Eles também concordaram em apoiar candidaturas de seus membros para organizações internacionais. O presidente Michel Temer também falou sobre a vocação universalista da política externa do Brasil. Ao universalizá-la, nós também temos grupos determinados. Um dos grupos mais expressivos é exatamente a CPLP, que é um espaço natural de aproximação, em primeiro lugar, em função do idioma, em função da língua. E nós reunimos, sabem todos, mais de 250 milhões de habitantes. Os alunos que fariam o Enem neste fim de semana em escolas que estão ocupadas terão o exame transferido para os dias 3 e 4 de dezembro. O objetivo é garantir a segurança na aplicação dos testes. A presidente do Inep garante que os alunos que fizerem as provas em dezembro terão os mesmos direitos que os que realizarem agora. A prova é equivalente, tem o mesmo formato da prova 1, vamos dizer assim, com as 45 questões por área de conhecimento, realizadas nos dois dias, distribuídas da mesma maneira como é o Enem previsto para este final de semana. O cronograma de resultados não é alterado. Nós já fizemos todo um planejamento. Os alunos que fizerem a prova no dia 3 e 4 terão os seus resultados processados, as análises dos resultados e todos eles estarão presentes na divulgação do Enem 19 de janeiro. Começa hoje a segunda etapa da campanha contra a febre afitosa em 22 estados e no Distrito Federal. O produtor é responsável tanto pela compra da vacina quanto pela aplicação da dose. Quem não imunizar o rebanho está sujeito à multa. A campanha vai até o final do mês. A expectativa do Ministério da Agricultura é que 150 milhões de animais sejam imunizados. E nós ficamos por aqui. Podemos voltar a qualquer momento com outras informações ou às 7 da noite na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe também as novidades pelas nossas redes sociais. Continue com a gente. NBR, a TV do Governo Federal. Acompanhe também as novidades pelas nossas redes sociais. 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 Acompanhe também as novidades pelas.